Olá pessoal, neste vídeo sobre direitos humanos vamos tratar sobre o direito à liberdade. O direito à liberdade se estende para várias áreas da nossa vida. Pensamentos, crenças, valores, espaços que frequentamos e pessoas com que convivemos. Garante o direito de ser, pensar e agir conforme quisermos, sem sermos impedidos ou constrangidos por outras pessoas ou pelo Estado. Porém, o direito à liberdade não é absoluto nem ilimitado. Deve seguir uma condição. Não se pode usar da sua liberdade para violar a liberdade ou a dignidade de outra pessoa. Portanto, a liberdade não é focada apenas no indivíduo, mas nas relações estabelecidas uns com os outros. A liberdade de pensamento consiste no direito de manifestar suas ideias de qualquer forma e qualquer natureza. Livros, postagens em redes sociais, falas e gestos, por exemplo, a liberdade de pensamento está diretamente ligada ao direito de opinião e expressão. Significa que não apenas podemos ter nossas ideias pessoais, como podemos expressá-las para outras pessoas do modo que quisermos. Outro direito ligado à liberdade de pensamento e expressão é a liberdade de consciência e religião. A liberdade de consciência diz que ninguém pode ser obrigado por outra pessoa ou pelo Estado a fazer alguma coisa contrária à sua consciência. Já a liberdade de religião garante a todos e todas o direito de participar de alguma religião, bem como o direito de não participar. A liberdade também está relacionada com o espaço e as comunidades. A liberdade de locomoção permite às pessoas o direito de ir e vir para os locais que desejarem ir, desde que não prejudique a vida, integridade ou dignidade de outras pessoas. E o direito de reunião e associação nos permite fazer reuniões em locais privados, casas, igrejas, etc., ou públicos, desde que avisando as autoridades com antecedência. De acordo com o direito de associação, ninguém pode ser forçado a entrar ou permanecer em alguma associação, porque isso violaria os direitos de liberdade de consciência, locomoção e opinião. O direito de liberdade de pensamento e expressão não é ilimitado. Por isso, ele não pode ser usado para cometimento de crimes ou condutas ofensivas. Mensagens racistas, capacitistas ou discriminatórias em redes sociais podem ser consideradas crimes. O discurso de ódio é caracterizado por conteúdo que ofende grupos vulneráveis, como negros, gays, mulheres e estrangeiros. São proibidos por lei, pela Constituição e pelos direitos humanos. Bem, espero que tenham gostado. No próximo vídeo, abordaremos sobre o direito à segurança e direito à justiça. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!